Olá pessoal, hoje irei apresentar o poema Era Uma Vez Depressão, né? Então vamos analisar a depressão na ótica da poesia. Vamos lá. Hoje em dia o povo se assusta com doença do século XXI, às vezes remédio não tem nenhum, e se tem muito caro isso custa, mesmo sendo uma pessoa robusta, esses males atacam sem piedade. As pessoas ficam tristes na verdade, porque sabem que podem ser vencidas com um ponto final em sua vida. Restam somente lembranças e saudades. Entre essas doenças existentes, o cordel destaca a depressão, porque cura ainda não existe, não. Não criaram remédio excelente. Os remédios que existem são somente para a pessoa poder se acalmar e com isso o sintoma aliviar. Mas se a doença é do tipo espiritual, não haverá tratamento especial que o paciente possa dela se livrar. No entanto, o cordel hoje te ensina um caminho para você se curar. Não precisa nem remédio tu comprar. Basta crer, ter coragem e disciplina. Com a receita que o cordel te determina, você será para sempre libertado. Será chamado de bem-aventurado e desse mal ficará a sua lembrança. Sua vida não termina, agora avança. Então preste atenção, irmão amado. Dê um grito bem alto e diga sim. Espírito, fuja de mim por sete caminhos. Vivo com Deus e nunca estou sozinho. E nunca mais se aproxime de mim. Em nome de Jesus, depressão ruim, arrume a sua mala e vá embora. Fale bem alto nessa mesma hora que Jesus te encheu de fé e força para que o espírito contrário ouça. Que Jesus nos liberte e nos consola. E também a partir desse momento, faça tudo o que antes não fazia. Tome logo um banho de água fria e siga os outros procedimentos. Depressão caiu no esquecimento. Agora é vida nova e tudo novo. Se aproxime dos amigos e do povo e ligue para todos os seus amigos. Diga sim, Jesus está comigo. Me tirou mesmo do bico do corvo. Sendo assim, procure trabalhar. Ou faça algo que te dá prazer. Fazer um curso poderá desaparecer. Ou convide parentes para viajar. Ter fotos por onde você passar. Queira sorrir, procure a felicidade. Pequenos gestos, valorize na verdade. E entenda que o importante nessa vida É ficar próximo das pessoas queridas. Valorizando coisas da simplicidade. Agora se o amigo for libertado Para a depressão nunca mais voltar Coloque Deus sempre em primeiro lugar E tenha Ele como nosso Pai amado. Em muitos casos, quando o Senhor é chamado É porque a medicina não deu jeito. Pois quem anda com Deus dentro do peito Do lado esquerdo dentro do seu coração Vence a morte assim como a depressão Porque Deus é supremo e é perfeito Por esse mundo que nós temos vivido É corrompido pelo mal, pelo pecado E o povo tem sido escravizado Por muitos males tem sido acometido Doenças graves tem mesmo aparecido A medicina tenta, mas não pode salvar Pesquisadores não param de pesquisar Mas essa doença não é na carne e no espírito Não existe nenhum remédio bendito Só Jesus Cristo tem o poder de curar